Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 17 Leonardo faz um acordo com Theo em troca das provas contra Cláudio João Lucas não gosta da ideia proposta por seu pai de começar a trabalhar na Império Helena sonda Josué sobre José Alfredo Silviano demite Kelly e José Alfredo pede para conversar com ela Magnolia reclama por Isis ter uma empregada Leonardo troca a fechadura do apartamento e Cláudio se irrita Érica conversa com Fernanda sobre o seu trabalho Vicente pede para sair mais cedo do restaurante para resolver uma questão pessoal Vicente encontra Cristina e os dois acabam se beijando José Alfredo percebe que Maria Marta o observou durante a noite